Dá uma olhada na imagem aqui do lado. Você está vendo Briófitas na Antártida. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o Tio Kekê te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê. Galera, o que você visualizou, na verdade, foi um monte que pode ser encontrado a mais de 3 mil metros de altitude em relação ao nível do mar. Esse monte é chamado de Melbourne. Ele fica na Antártida. E só para ter uma noção, no verão, a temperatura dele pode variar entre menos 10 a menos 30 graus Celsius. Como é que essa Briófita consegue sobreviver nesse local extremo, Kenneth? É porque num local exato onde a gente pode encontrar a Briófita, tem atividade vulcânica. E essa atividade pode aquecer naquela região cerca de 30 graus Celsius. Então você pode encontrar a Briófita, sim, em um local como a Antártida. Kenneth, por que está falando isso? Uma vez que o meu professor no ensino médio mostra que a Briófita, na verdade, vive em região sombria, em região úmida. Sabe por que eu estou falando isso? Porque já caiu uma vez em prova. E o Tio Kekê, ele está aqui para orientar vocês. Caiu uma vez em prova falando que a Briófita, se ela pode ser encontrada em região como a Antártida, em regiões desérticas, como eu vou mostrar agora. No Planalto Central do México, podemos encontrar sim musgos vivendo em regiões secas. Como, por exemplo, eu posso mostrar para vocês um musgo do gênero Tórtula. Ele é capaz de sofrer desidratação, e a partir de pouca umidade que pode encontrar no ar, ele pode voltar a se hidratar em menos de 5 minutos. As Briófitas têm grande importância, porque elas armazenam grande quantidade de carbono, assim, tendo um papel muito importante no ciclo do carbono. Também elas podem ser utilizadas na fabricação de remédios antibióticos. Assim como tem Briófitas do gênero Sphagnum, onde podem ser utilizadas como combustíveis, Briófitas também podem ser bioindicadoras. Assim como os líquens, elas podem evidenciar se um determinado local está sendo poluído. Então, a Briófitas pode mudar de cor, uma vez que, se eu tenho poluição no ambiente, ela pode captar essa poluição e indicar, ou seja, ela é um bioindicador ecológico. Agora, Kennedy, como é que Briófitas pode cair em prova? Como é que pode cair no vestibular? Posso dar um exemplo para vocês? Olha, o grupo Briófitas, ele tem alguns filos. Dentre esses filos, a gente tem um filo que é chamado de Antocerófitas. Como exemplo, eu posso dar aqui no lado para vocês, os Antoceros, que têm característica mais talosa. Outro filo seria as Hepatófitas. Como exemplo, aqui no lado, seriam as Hepáticas. Que tem Hepática, que pode ser tanto talosa como folhosa. E o último grupo, que é o que mais cai, o grupo dentro do grupo das Briófitas, é o Filobriófita. Então, está certo isso? Dentro do grupo Briófita, tem um filo chamado de Briófita, sim, que eu posso dar como exemplo aqui no lado, os Musgos, que têm mais característica folhosa. Mas o tio Queque, ele sempre vai montar aquele esquema, vai montar aqui para você, que você vai bater o print, deixa eu começar saindo da frente. Então, para isso aqui e procura anotar isso aqui, tá, galera? Então, olha, Briófita é o grupo. Eu tenho os filos que eu acabei de falar. Uma característica que eu já vi em prova sobre as Briófitas. Ela é considerada um grupo de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Até porque ela é transição, porque ela ainda depende do meio aquático para se reproduzir. Na verdade, ela depende de água para se reproduzir. O musgo, geralmente, o grande exemplo das Briófitas, ele vive em local úmido. E essa umidade favorece, um local com grande umidade favorece a chuva. E a gente vai vendo a reprodução do musgo daqui a pouco, que é por causa dessa chuva, uma gota de água que vai levar o gameta masculino até o feminino. Galera, a gente compara as Briófitas como se fossem os anfíbios do reino vegetal. Lá no reino animal, a gente vai estudar, tem os anfíbios, que são a transição do ambiente terrestre com o ambiente, na verdade, aquático e terrestre. A Briófita é como se fosse um anfíbio. Eu já vi isso em prova, tá? Outra coisa, ela é considerada avascular. Para quem já assistiu a aula de introdução à botânica, eu falei todos esses termos, tudo bonitinho, e eu expliquei lá para vocês que eu ia utilizar esses termos depois. Então, por isso que é importante você assistir às aulas na sequência, tá? Então, lá na biologia, quer dizer não. Então, ela não possui vasos condutores. Geralmente, isso cai em prova, dizendo que é por isso que a Briófita tem um pequeno porte. Porque como ela não tem vasos que vão conduzir água, sais minerais e seiva elaborada, no caso açúcar, por isso que ela vai ter um porte menor. Geralmente, a gente diz que, na maioria das vezes, o corpo da Briófita é tudo por difusão, tá, galera? Tem outro termo também para vascular. Ela pode ser chamada também de atraqueófita. A, na biologia, quer dizer não, sem, ou seja, sem traqueídes. Traqueídes são aqueles que possuem vasos condutores. Mas como na biologia quase tudo tem exceção, existe algum grupo de Briófitas, que eu posso dar como exemplo aqui do lado, que elas possuem estruturas sim transportadoras de águas e sais minerais, que é o que a gente chama de androma e leptoma, tá, galera? Só que essa estrutura, como ela não é reforçada por lignina, alguns autores não consideram, mesmo assim, tendo essa estrutura para conduzir, não consideram a Briófita um ser vascular. Tudo bem? Outra coisinha. Sem tubo polínico. Claro, Briófita não tem pólen. Para quem assistiu a minha aula de introdução à botânica, eu falei para vocês que só possuem pólen gimnosperma e angiosperma. Como elas possuem pólen, do pólen nasce, na verdade, cresce um tubo que a gente chama de tubo polínico. As primeiras plantas que possuem isso são as gimnosperma e depois as angiosperma, elas não dependem mais de água para a fecundação. Eu vou ensinar para vocês que é através do pólen. Sabe o pólen lá, que você vê lá com uma abelinha, sai soltando? O que tem dentro do pólen? O gameta masculino. Quando cai em outra planta, é o pólen que vai levar o tubo polínico, que vai levar o gameta masculino até o feminino. Briófita tem isso? Não. Então a Briófita, ela não tem pólen, não tem esse tubo polínico. Esse tubo polínico, muitas vezes, ele é chamado de sifão. Isso eu mostrei já para vocês. Por isso, como a Briófita não tem, ela não tem sifão. Então se ela não tem sifão, ela é chamada de asifonógama. Então anota isso aqui, galera. A sifonógama é aquela que não tem tubo polínico, depende da água para a fecundação. São dois grupos que são as sifonógamas. Briófita e pteridófita. Enquanto que a gímino e a anjosperma são si. Não tem esse A na frente. É sifonógama, tá? Então a Briófita, ela é considerada também hidro. Hidro é a água, para quem não sabe. Dependente. Traduz isso para mim, Kennedy. Dependente de água, porque o gameta masculino, para chegar no feminino, vai depender da água. Outra coisa, criptógama. Cripto, na biologia, quer dizer oculto. Para quem assistiu minha aula de introdução à botânica, eu falei que tem plantas que são chamadas de criptógamas. Briófita e pteridófita. E tem plantas chamadas de fanerógamas. Giminosperma e anjosperma. Quer dizer isso? Quer dizer, cripto não é oculto? É aquela que tem um órgão sexual oculto. Então, tanto a Briófita como a pteridófita, como elas têm um órgão sexual oculto, não dá para ver. Ah, Kennedy, tem... Algumas pessoas têm um órgão assim, meio sexual, meio oculto também. Criptógama. Kennedy, se eu tenho um órgão sexual grande, dá para ver enorme, é fanerógama, tá, galera? Exemplo, no caso de uma giminosperma, o grande exemplo é o pinheiro, é o estróbilo, aquela estrutura lá que enfeita a árvore de natal. No caso de uma anjosperma, é a flor. Então, a flor vai ser um órgão... Vai ter, na verdade, estruturas reprodutoras que são visíveis. São as funerógamas. Mas a Briófita não. A Briófita vai ser criptógama. E o hábita principal, é claro que eu dei as sessões já nas aulas, mas o hábita principal das Briófitas é o quê? Locais úmidos e sombriados. Sabia que eu já vi uma vez em prova perguntando por que a Briófita vive em local úmido? Na verdade, a maioria delas, já falei que tem exceção. Mas vive em local úmido e sombriado? Olha a explicação. Úmido, primeiro, porque ela depende da água para a fecundação, tá, galera? Então, outra coisa, ela retém a água e sais minerais do ambiente. Então, da umidade do meio. Então, é porque depende da água para a fecundação, porque chove mais nesses locais, então, vai facilitar na hora da fecundação. Outra coisa também, porque ela absorve água no ambiente, vai anotando isso. E locais sombriados, porque as Briófitas, elas não têm uma proteção de cera tão grande na epiderme dela. Então, ela tem que ficar mais na sombra, com exceção de algumas, mais na sombra para se proteger. Então, saindo mais uma vez na frente para você anotar. Agora, vamos continuar estudando a Briófita. Eu vou começar a anotar algumas coisas aqui. Galera, não esquece de você estar fazendo a sua anotação com o Tio Quequê. Então, olha para cá, vou sair da frente, já para você bater o print e parar. Primeiro, reprodução das Briófitas. Pode ser sexuada e assexuada, tá? Asexuada, eu vou te mostrar que tem Briófita que ela é monóica e tem Briófita que é dióica. Kennedy, primeiro, o que é monóico e o que é dióico? Me explica. Geralmente, monóico é um ser que a gente considera com os dois sexos, masculino e feminino, só num ser. É complicado usar esse termo para planta, a planta masculina, a planta feminina, porque tem parte do ciclo dela que é assexuado, tá? Mas, só para ficar fácil, o monóico é como se fosse hermafrodita. É como se fosse o macho e a fêmea. O dióico, no mesmo, o dióico é aquele que tem sexos separados, tá? Então, quem possui uma planta lá que tem uma estrutura masculina e tem a outra planta que só tem a estrutura feminina. É como se fosse mais ou menos assim. Sabe a nossa espécie, seres humanos? Nós somos o quê? Dióicos, porque existe o macho e existe a fêmea, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu vou mostrar daqui a pouco como funciona a reprodução melhor das Briófites. A sexuada tem duas, basicamente. A gemulação, que pode ser através de um propágulo, que eu posso dar como exemplo aqui no lado. Olha aqui um propálogo. Produz uma gêmulazinha, algumas vezes, não são todas as Briófitas. Essa gêmula pode cair no meio e pode dar origem a uma nova Briófita, tá? Outro exemplo de assexuada. Fragmentação ou propagação vegetativa. É um pedaço da Briófita que ela cai ou ela quebra um pedaço dela, cai no meio e dá origem assexuadamente à outra. Tem variabilidade genética? Não tem variabilidade genética, tá? Galera, eu sei que existem as hepáticas, os antóceros, mas o grande exemplo de vestibular são os musgos, tá? E eu vou mostrar pra vocês um musgo aqui que ele é deóico. Então, a gente vai começar a trabalhar com musgo que tem um que tem só a estrutura masculina e tem outro que só tem a estrutura feminina, tá? Geralmente, é um musgo do gênero politricon, tá? Como é a estrutura dele e, às vezes, cai a estrutura dele e eu vou te mostrar aqui. Outra coisa, pra quem assistiu a minha aula de introdução à botânica, eu falei que nas plantas, todas as plantas que a gente vai estudar, tem dois indivíduos adultos. Um que é o esporófito e outra fase da vida dele que é o gametófito. Então, galera, tem que ter assistido essa aula. Eu falei que ia ser importante assistir essa aula pra vir pra essa outra aula. Então, olha pra cá. Tem uma fase da vida do musgo, já que é o grande exemplo, que é o esporófito. O esporófito é claro que é a fase que vai produzir esporos. Ele sempre vai ser diploide em qualquer planta. É 2N. E tem outra fase da vida da planta que é o gametófito. É claro que é a fase que produz gametas. Ele vai ser aploide. Qualquer planta, gametófito é aploide. Eu ensinei também pra vocês na aula de introdução à botânica que só na briófita, escuta, anota isso, só na briófita, é o gametófito que é a fase duradoura. Na verdade, o musgo em si é o gametófito. Enquanto que o esporófito é passageiro. Galera, em todas as outras plantas, muda, é o contrário. Pteridófita, gimnosperma, angiosperma, não é mais o gametófito a fase duradoura. Sabe quem é? É o esporófito. O gametófito vai ser a fase passageira. Mas como a gente está estudando briófita, bora ver com calminha aqui. Então, quando a gente olha o musgo, a fase que mais dura da vida dele, se cair isso aqui num esquema de vestibular, seria o gametófito. É a fase que mais é duradoura na vida dele. Outra coisinha, a gente não considera que na briófita tem raiz, caule e folha de verdade, tá? Lembrando que raiz, caule e folha são órgãos da planta. Já ensinei isso pra vocês. Órgãos, tem raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, são órgãos da planta. Só que a briófita não tem nada disso. Eu considero que a briófita não possui órgãos verdadeiros. Então, ela vai possuir uma estrutura chamada de risoide, anota aí, cauloide e filoide. Como faz parte do gametófito, se caísse em prova e ele perguntasse se é haploide ou diploide, todos eles, eles são haploides, porque gametófito é haploide. Eu já escutei outros nomes também, como filídeo, caulídeo, não tem problema. Já escutei também, numa questão de vestibular, raiz rudimentar, caule rudimentar e folha rudimentar. Não tem problema. Agora, não é raiz, caule e folha de verdade. Tá, galera? Outra coisa, o risoide, ele, na verdade, como ele não é uma raiz, ele não serve para absorver, a função dele, principal, não é absorver os nutrientes. Absorvem nutrientes, água, servem minerais? Sim, mas a função dele, principal, no musgo, é fixação. Então, ele serve mais para fixar no local. Na verdade, o musgo, ele consegue, do ambiente, do ambiente, fixar, pegar da umidade, a água e os nutrientes, tá, galera? Então, o filóide, o cauloide e o risoide, eles conseguem pegar de todo o ambiente, filtrar tudo. Então, o risoide é mais para fixação, tá? Em cima do musgo, eu vou te mostrar que nasce o esporófito. E esse cara aqui de cima, já vou montar uma tabela para vocês, para facilitar, ele é dependente do de baixo. Se você sabia que é só o gametófito, só essa parte de baixo que é autótrofo, que produz o próprio alimento, o de cima fica roubando nutriente de baixo. Então, ele é malandro, ele quer ficar pegando nutriente. E olha que interessante, esse esporófito, ele tem uma cápsula, é claro, faz parte do esporófito, então a cápsula, em prova, ela é esgiploide, é nela que é produzida os esporos, por isso que também ela é chamada de esporângio. Mas olha que interessante, na cápsula, tem um como se fosse uma cabecinha aqui na frente, que ela é chamada de calíptra. E essa calíptra, ela é em mim, ela é aploide, isso já vem uma vez em prova. Por quê? Eu vou te mostrar daqui a pouco que ela é um pedaço do gametófito. Tá? Vou explicar com calma, mas por enquanto, galera, bate esse print para pelo menos a gente saber a estrutura do gametófito e com calma você vai assistindo a aula e a gente vai entender tudo isso. Agora, como o tio GQ sempre está ajudando vocês, eu montei uma tabela aqui para ajudar a diferenciar tanto o gametófito como o esporófito. Então, se liga nessa tabela aqui, olha que linda essa tabela, tá, galera? Então, o gametófito que eu estou mostrando desse lado aqui é a fase haploide, é uma fase autótrofa, então ele produz o próprio alimento, ele que é a fase sexuada, ele que é a fase que produz os gametas, tá? Como ele é autótrofa, é claro que ele é independente, então ele não precisa de ninguém, e ele é a fase onde eu encontro a fase duradoura, tá? Então é a fase que mais dura no músculo. Enquanto que o esporófito, ele vai ser diploide, não esquece, ele é 2N, ele é heterótrofo, ele depende do gametófito, ele nasce em cima do gametófito. Então, galera, eu digo que, na verdade, ele é altamente dependente, por isso que a gente vai usar o termo dependente. Ele é a fase assexuada, a gente já vai mostrar produzindo esporos, por isso que ele é o esporófito, e ele é o passageiro, então vai ser a fase que surge em um momento da vida, mas logo some, a fase que mais dura é o gametófito, então olha pra cá, para esse vídeo, bate um print, copie isso aqui, que vai ser muito importante pra resolver exercício. Agora eu vou mostrar pra vocês a reprodução do músculo, que muitas vezes é o que importa em prova, mas também eu vou tentar não ser muito superficial, porque é importante em algumas provas específicas de biologia. provas estilo Enem, muitas vezes ele coloca a figura e ele vai te perguntando algumas coisas. Primeira coisa, galera, olha pra cá, primeira coisa você já vai começar a bater um print e copiar essa observação. Primeira coisa, olha que interessante, o gametófito, ele tem uma estrutura que produz gametas, como é o nome da estrutura que produz gametas? Ela é chamada de gametângio, é como se fosse mais ou menos assim, na nossa espécie a gente não tem um testículo, a gente não tem um ovário, então eles produzem gametas, é como se eles fossem os nossos gametângios. Anjo quer dizer proteção, é aquele que protege o gameta, tá? O esporófito tem uma estrutura que produz o esporo, como é o nome dele? Esporanjo. Muito simples, tá? O gametófito, lembra que o gametófito é um músculo propriamente dito, ele é aploide, ele possui dois gametângios, ele possui o anterídeo, e o arquegônio. Repete comigo do outro lado só pra quem vai passar na prova da escola ou vai passar no vestibular. Qual é o nome do gametângio? É quem? Anterídeo e o arquegônio. O anterídeo é o gametângio masculino, o arquegônio é o gametângio feminino. Lembrando, galera, como faz parte do gametófito, eles são aploide. Cuidado que isso cai em prova, tá? Eles são aploide. O anterídeo, ele vai produzir um gameta chamado de anterozoide. Não é espermatozoide, não marca espermatozoide em prova. É o anterozoide. Ele também vai ser aploide. Gameta é aploide, tá? Tudo bem? Enquanto que o arquegônio é como se fosse o ovário, ele vai produzir, só que é como se fosse o ovário da menina, ele é in, e vai produzir o gameta feminino. Qual é o nome dele? Osfera. É a o-osfera. Não esquece, não vai marcar o óvulo em prova. O gameta feminino, ele é chamado de o-osfera. Esses são os gametas. Bora tentar interpretar como funciona aqui? Olha, eu falei pra vocês que o grande exemplo de vestibular é o músculo de sexos separados. Então, bem simples. Bora? Você vai fazer esse esquema, tenta fazer esse esquema, que você vai conseguir interpretar muito bem. Então, tem um masculino, tem um feminino, e o que vai acontecer? Eu tenho um gametófito. Em cima do gametófito masculino, eu tenho uma estrutura chamada de anterídeo. Repete comigo, galera. O anterídeo é o gametângio masculino. Dentro do anterídeo vai ser produzido os anterozoides, que são os gametas masculinos. Agora, Kennedy, como é que o gameta masculino vai encontrar o gameta feminino? Daí, o músculo vive em um local úmido. Em um local úmido, vai ter chuva. Chuva tem vento. Chuva tem gota d'água. Então, ele vai precisar viver um grudadinho no outro, com o vento balançando. Então, o músculo lá está balançando. E nessa que ele está balançando, uma gota d'água acaba levando o gameta masculino até o gameta feminino. Então, galera, entende. O músculo depende de água para a fecundação. Não esquece disso. Outra coisa. No músculo, o gameta é flagelado. Então, já que ele vai dependendo da água, ele vai ter que nadar nessa gota d'água, ele é flagelado. Engraçado. Briófita e as pteridófita, que a gente vai estudar na outra aula, como elas dependem da água para a fecundação, elas precisam ter gametas flagelados. Não esquece. Vai anotando isso, tá? Então, imagina que ele vai nadando, vou na gota d'água e ele vai fecundar o músculo feminino. Tudo bem? Como é o nome dessa estrutura aqui onde é produzido o gameta feminino? É chamado de arquegônio. E dentro dele tem um gameta feminino. Qual é o nome? Osfera. E vai ser fecundado. Aqui, galera, vai acontecer uma fecundação. A fecundação, ela é interna, porque ela acontece dentro da planta, então não vai dizer que é externa. É interna, acontece dentro da planta. Essa fecundação vai formar um zigoto, vai formar um embrião. E esse embrião, ele é protegido pela mamãe dele. Por isso que a gente diz que nas plantas elas são chamadas de embriófitas. Todas as plantas elas são embriófitas porque elas possuem embrião. Outra coisa, acontece o que a gente chama de matotrofia. Eu já falei lá na aula de introdução à botânica. O que quer dizer matotrofia? Quer dizer que a mãe alimenta o embrião. Matotrofia. Trofos é alimento. Matro vai ser relacionado à mãe. E Kennedy, esse embriãozinho, esse embriãozinho, o que vai acontecer com ele? Ele vai crescer. E quando ele crescer, ele vai formar uma estrutura em cima. Quem é que o embrião, ele dá origem. Ele dá origem, sabe a quem? Ao esporófito. Então deixa eu ver se eu entendi, Kennedy. De novo, o musgo macho, ele não é macho, ele tem uma estrutura masculina onde ele vai ter o anterídeo, aqui dentro tem o anterozoide, gota de água vai fecundar aqui o arquegônio, aqui dentro tem a osfera que vai ser fecundada, vai formar um embrião, vai formar um zigoto, esse zigoto vai crescer e por mitose, olha aqui, e por mitose vai formar o esporófito. Eu já vi uma vez em prova perguntando o esporófito, ele nasce em cima de quem? Do macho ou da fêmea? Fêmea, galera, caiu em prova que deveria ser um gametófito fêmea e surge o esporófito em cima dele. Surgiu o esporófito, já mostrei pra vocês. Esporófito é o quê? Diploide, tá? Esse esporófito, o que vai acontecer? Ele tem uma estrutura aqui chamada de cápsula, que é o esporângio. Se é o esporângio, é dentro dele que vai ser produzido os esporos. Só que olha que interessante, tá vendo o arquegônio aqui? O arquegônio, aqui dentro, quando o filhotinho for nascendo, ele vai arrancando um pedaço do arquegônio. Como ele arranca um pedaço do arquegônio, ele leva e forma o que a gente chama de calíptra. Então se perguntarem pra vocês o que é a calíptra, a calíptra é um pedaço do arquegônio. Se é um pedaço e o arquegônio ele é N, ele é N, é claro que a calíptra também vai ser N. Vai ter um momento que essa calíptra ela vai sair e a cápsula ela vai explodir. Dentro aqui, não é o esporófito? Vai ser produzido esporos. Já que aqui dentro vai ser produzido esporos, lembra galera? planta esporo é produzido por meiose, tá? Esporo. Falei lá na aula de introdução à botânica. Esporo é produzido por meiose. Pensa comigo, se eu tenho um esporófito 2N e produzo um esporo N, 2N pra N não quebrou no meio, então produziu esporos. Qual é o nome que a gente dá pra essa meiose? Meiose espórica. Vai produzir esporos, esses esporos eles vão cair no meio ambiente, tá? Vocês vão ver que algumas plantas o esporo não cai no meio ambiente, mas na briofta cai. Vai cair, esse esporo ele é altamente protegido, ele pode ser disperso aí. Esse esporo aqui ele vai germinar, vai dar origem a uma estrutura chamada de protonema, então repete comigo qual é o nome? Protonema N e esse protonema ele vai crescer e vai dar origem ao musgo de novo. Galera, bate um print disso aqui, mas como o tio Kekê ele é muito enjoado eu quero que você que dá do outro lado a gente tem força pra passar, eu quero que você tem que repetir comigo. Então só vai passar do outro lado quem repetir isso aqui comigo. Bora de novo? Tudo vai começar com o gametófito. Gametófito, repete comigo, tô te olhando aí. O gametófito é aplóide ou diplóide? Aplóide. Lembrando galera que no masculino eu tenho uma estrutura bem aqui em cima chamada de anterídeo. Anterídeo. Dentro do anterídeo tem um gameta masculino. Como é o nome dele? Anterosóide. Como é que ele chega no feminino? Através da água. Depende da água pra fecundação, tá? Gotas de água. Ele vai fecundar o arquegônio. Como é o nome do gameta feminino que tá dentro do arquegônio? É a o? Osfera. Ela também é ini. Concorda comigo? Vai rolar uma fecundação. Fecundou, formou um zigoto diploide. Diploide, zigoto diploide. Esse zigoto aqui dentro, o embriãozinho, ele vai crescer. E o zigoto crescendo dá origem a quem? O esporófito. Mitose ou meiose? Mitose. Olha que legal. O esporófito, ele tem uma estrutura chamada de cápsula, que é 2N, é o esporângio, e tem uma estrutura que é a calíptra. Quem me responde aí o que é a calíptra? É um pedaço do arquegônio. Não cresceu aqui? Levou. O esporófito foi crescendo, levou um pedaço do arquegônio. Vem a pergunta, o nome dele não é esporófito? Ele vai dar origem a o quê? Esporos. Vai respondendo aí pra mim, galera. Esporo é produzido por mitose ou meiose? Meiose. Logo, o nome dessa meiose é chamado de meiose espórica. Os esporos, eles vão ficar dentro ou vão ser jogados no meio? Vão ser jogados no meio. Esses esporos vão germinar, vão dar origem a uma estrutura chamada de protonema, que é N, e ela vai crescer e vai dar origem de novo a esses jogamentos. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu sei que ela foi extensa, mas o tio QQ, o objetivo dele é assimilar, é te ensinar. Agora, não esquece de resolver exercício no site. Pra você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o tio QQ explica. o tchau que é que a vida continua.